RFM, café da manhã. Os telefonemas do Newton. Explica-me a melhor. Então, a Greta está em Lisboa. Eu descobri ontem ao longo da tarde que na verdade ela vai ficar cá uns dias e tentei arranjar hotel para ela. Comecei pelos mais caros, não é? Que é um serviço a isto, estão habituados a lidar com excentricidade. Comecei pelo Ritz. O Ritz disse-me logo que não. Ainda por cima tinha lá um evento, tanto esquece. Não tinha lugar para a Greta. Não, porque isto tem uma particularidade. Portanto, vamos ao segundo que eu liguei. Ao segundo? Este é já o segundo. Ah, ok. Estana Paula, em Lisboa, posso ajudar-me? É o seguinte, precisávamos de uma estadia, mas no exterior. No exterior? Sim, no exterior. Eu vou passar a sua chamada dentro de um momento. Muito boa tarde. Boa tarde, é o seguinte, nós estamos a fazer a proteção da vinda da Greta à Lisboa e estamos à procura de um espaço, portanto vocês foram a nossa primeira escolha. Para ele, por noitar, esta noite em Lisboa, mas um espaço exterior. E se você for falar como? Peço desculpa. Está a falar com o Carlos Mota. Por noitar no exterior, Sr. Carlos Mota? Não estou a cumprir muito bem o que você está a indicar. Queremos reservar um quarto para uma pessoa, mas no exterior. De fato, só temos quarto entre os de outeis e os de outeis, o Carlos Mota. Não, vejamos, portanto, devido às causas que ela defende, ambientalistas, quer ficar no exterior. Terá as suas formas, não sei se acampa-se, o que fará, no exterior. Claramente há a situação, portanto, temos mesmo que analisar a possibilidade. Só no caso, a Sra. Greta Thurberg iria trazer alguma tenda? Sim, eu penso que ela terá os seus próprios utensílios, sim. Ok, sim, Sr. Se ela tiver comitiva, e a comitiva ficará nos quartos. Ela, portanto, exige realmente um espaço exterior. Exato. Iremos, de facto, tentar verificar, Sr. Carlos Mota. Mas vê isso como uma possibilidade ou não? No próprio jeito, de facto, não seria possível. Mas, como estava a indicar, iremos verificar qual seria a melhor possibilidade ou de que forma poderia ser possível. E rapidamente, quando ela está consigo. Muito bem. Fica a espera, então. Muito bem. Até já. Pronto. Liguei para o outro. Vamos embora. Olá, Sr. Deputado. Boa tarde. Sim, posso ser útil? Boa tarde. É o seguinte. Portanto, nós oferecemos esta dia e a pessoa aceitou, mas quer um espaço exterior. Quer um espaço exterior? Sim. E vocês são a nossa primeira escolha. Mas eu não percebo muito bem, peço desculpa. Qual é que era... Portanto, a pessoa quer ficar, aceita este nosso convite para ficar no vosso hotel, mas quer ficar no exterior. Em que sentido? Portanto, nós estamos a falar de uma ativista. Mas ficaria no exterior? Em que sentido? Era só aqui de visita? Não, não. Ela passa à noite no hotel, mas no exterior do hotel. Ok. Ok. Em um momento, então, está bem? Com sucesso. Com sucesso. Bom dia. Fala a Jane. Que passejar? Nós estamos a questionar porque temos, portanto, uma ativista que aceitou o nosso convite para passar a noite em Lisboa. Ela aceita, mas exige, portanto, para noitar, passar a noite no exterior. Mas no exterior como assim? No hotel? Portanto, no vosso hotel, mas no exterior. E vocês são a nossa primeira escolha. Não sei se isso é preciso. Atenção que a pessoa, à partida, traz os seus próprios mantimentos. Portanto, trará uma tenda e instalar-se-á da melhor forma. Eu, neste momento, não consigo dar-lhe uma resposta. Eu lhe consigo dizer se é para nos mandar um e-mail para ver se é possível ou não. Se é possível, portanto, a pessoa para noitar no exterior. Sim. Muito obrigado, então. Obrigada e eu resto um bom dia. Com licença. Com licença, boa tarde. Ainda tentei outros, mas fui para o Martim Muniz. Olá. É o seguinte, nós temos, portanto, uma convidada nossa que aceitou para noitar hoje em Lisboa. Diga-se. E vocês são a nossa primeira escolha. É só para uma pessoa. 30 euros. 30 euros. Agora, acontece que ela é uma ativista e ela aceita ficar no vosso, como é que eu dizer, como é que se chama? Pensão? Sim, sim. Pensão. Portanto, ela aceita ficar aí, nesse sítio. 30 euros. 30 euros. Mas ela queria ficar no exterior. Certo. Está a ver, no exterior, ela traz lá a barraquinha dela, monta aí a barraca e fica na rua. Eu não percebo. Ela não queria ficar dentro do quarto, ela queria ficar na rua, pode ser? Sim, sim. 30 euros. Pronto. É o menino com a caringa. Alô? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Queria um quarto para esta noite, certo? Para uma noite, sim. 30 euros. Agora, a rapariga... Agora, não problema. Mas ela quer ficar no exterior do hotel. Sim. Ela monta uma tenda e fica cá fora. Pode ser? Sim, sim, sim. 30 euros. Uma noite. Big room. Para 60 euros. Então, espera. E se ela montar a tenda dentro do quarto grande? Big room? Big room. É 60 euros. Monta a tenda. Sim, é big room. 60 euros. Eu gostei disto. Vocês estão abertos a tudo. E ela pode entrar a que horas? Não. Sim, agora não problema. Ela é poupada. Ela não precisa ter luz no quarto nem nada. Não tem refeições vegan, não. Não, não, não. Se vocês tiverem vacas vegan, isso era o ideal. Não compreendo. Pronto. Eu vou ver se ela quer ir e deixo-a ir. Ela monta a tenda dentro do quarto, não sei o que, não sei o que. Pois vocês lá se entendem. Ok, não, Bruno. 30 euros, não problema. Pode fazer tudo. 30 euros, big room, 60 euros. Agora, quando é que tu és apanhado? Quando meia hora depois eu fiz isto no final da tarde, estou a ir buscar o meu filho à escola e liga, começa a tocar o telefone com que eu faço os telefonemas. Ok. E eu ponho a gravar porque na verdade para aquele telefone só me liga realmente alguém que eu tenha ligado. E aqui é quando tu és, quando és tu apanhado. Vê lá o que é que acontece. Estou sim, muito boa tarde. Seria possível falar com o Sr. Carlos Mota? Eu próprio. Muito boa tarde. Ligar da central de reservas do grupo estar a começar. Estou-lhe ligar em relação ao pedido feito para se possível disponibilizar um espaço nos jardins para que a Sra. Greta Turnberg possa permeritar por uma noite. Pedido sendo uma situação muito específica, eu pedi-lhe-a, obviamente, poderemos com certeza dar seguimento a este pedido, mas pedi-lhe-a para que entrassem em contato diretamente com a diretora do hotel, que poderá facilitar e agilizar a marcação do processo. Muito bem. Seja à Sra. Greta uma excelente estadia com nós. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Cumpriu o trabalho dele. Cumpri. Não, foi brutal. Foi brutal. Deu-me o telefone da Sra. E eu a seguir muito envergonhado, já como Nilton, liguei a pedir desculpa. E ela disse, você não está a ver? Em 40 minutos nós... Ele ligou para mim, ligamos à administração, validámos isto e está feito. Eu já estava lá à espera da Greta. Pá, coitados. Porque ela diz realmente nós temos... Esta malta já lá teve a Madonna. Portanto, estão habituados às centricidades. Exato, exato. Portanto, para eles aquilo era uma terça-feira. Já tinha uma tenda presidencial. Só se tu falaste no jardim e depois editaste essa parte. Porque eu achei que o automático seria, os quartos têm varanda e ela dorme onde quiser. No portão, não é? À varanda, portanto, se a senhora aluga um quarto, paga o quarto. Não, mas ali eu disse que ela montava uma tenda no jardim. Sim, no jardim é mais ou menos. É bem, assim, são espaços públicos. Quer dizer, agora vem para aqui fazer uma rave, não? Para a música quebra-tá-la é a rapidez. Vamos, é uma hora, siga. Afeito. Eu ainda pensei por segundos disfarçar-me de Greta. E ir lá. E ir lá e passar lá. Isso era muito bom. Ora, tu trancinhas. Não, trancinhas, ficámos ótimo. E alguém dizer, pronto, ela vai para ali, deixa estar, ela não fala com ninguém. How dare you? Isso era muito bom. E filmar-se tu, mas não, eles não mereciam essa maldade, coitados. How dare you? Está aqui, ó. Ai, que telefone mais o Nilton só no café da manhã. RFM, café da manhã.